Depois da queda na criminalidade em 2020, a maior cidade do Noroeste Paulista voltou a registrar aumento no número de furtos a residências no ano passado. Celulares e fios de cobre também estão entre os furtos mais recorrentes. Câmeras, sensores, alarmes, um investimento de mais de R$ 33 mil. Foi a forma que a Associação Renascer de Rio Preto, que atende crianças e adolescentes com várias deficiências, encontrou para inibir a ação de bandidos. O local foi assaltado quatro vezes entre 2020 e 2021. Foram levadas baterias, tacógrafos, os painéis arrebentaram para tirar rádio. Todas essas coisas que, infelizmente, não é coisa de valor, mas para eles atrapalha a nossa vida. Os tacógrafos dos ônibus é importante, nós não podemos rodar sem. E eles levaram os tacógrafos dos nossos ônibus, as baterias dos nossos carros, todas elas. O prejuízo foi de R$ 13 mil, situação que prejudicou e muito os trabalhos realizados pela instituição. Quando acontece isso, fica difícil para a gente trazer as crianças, porque tem alguns que vêm com outros com perueiros. Mas nós buscamos vários alunos com os nossos ônibus e não tem como fazer isso. Eles não têm como vir na aula, porque a família não tem como trazer. Segundo o levantamento do DENTER 5, de janeiro a dezembro de 2020, foram registrados 4.951 furtos em Rio Preto. Já no mesmo período do ano passado, esse número subiu para 5.915, um aumento de 20%. Segundo a Polícia Militar, os furtos mais recorrentes são os de celulares, fios de cobre e residências. Por que? O valor, o quilo que antigamente estava R$ 18, hoje está beirando R$ 40. Então isso é o que? É um chamariz para que esse cara que tem tendência ou faz o furto, continuar fazendo ou aumentar. A Polícia Civil trabalha para conseguir identificar quem são os criminosos que cometem esse tipo de ato. Mas segundo o delegado do DENTER 5, poucos são localizados. O crime de furto é o crime mais difícil de ser investigado. Por quê? Porque não tem prova. Normalmente não tem prova. É muito mais fácil investigar um homicídio do que um furto. O homicídio tem vestígio, tem o corpo de delito, a pessoa morta, a gente investiga as relações dela com pessoas estranhas e tudo mais. O furto não. Você descuidou, leva o seu celular e você vai perceber lá no porteirão da frente, já não tem mais onde procurar. Para tentar inibir a ação dessas pessoas, é muito importante que a população redobre os cuidados. Ver o fio em uma residência que não mora ninguém, consequentemente ele vai fazer esse furto aí. O celular sempre consigo, nunca deixe em cima de mesa, no bolso da calça, que o celular é muito maior que o bolso. Então chama essa pessoa que tem tendência em fazer o furto para ir lá e puxar esse celular. E aí